Porque a galera perguntou muito aqui Eu vou perguntar nesse sentido aqui O documentário lá do Globoplay Você acha que foi bom pro carnaval Ou ruim pro carnaval? Pro carnaval foi ruim, com certeza Não tem nada de bom ali pro carnaval O que eu acho do documentário do Globoplay Pessoalmente Eu acho que é um produto de entretenimento Quem sentou, pegou uma pipoca Pra comer e foi ver aquilo ali E se amarrou assim E tem um puta de entretenimento Pesadão, pesadão Mas um puta de entretenimento Tanto é que os resultados estão aí De preza é um absurdo É fenomenal Quando me chamaram pra falar Isso foi há Três anos já atrás Tanto é que a minha entrevista é dentro do Barracão da Beija-Flor Eu não dou nenhuma entrevista dentro do Barracão da Beija-Flor Naquela época eu ainda Eu ainda tava Eu não tava na Liesa Eu não lembro se eu já tava na Liesa Mas eu ainda convivia muito dentro da Beija-Flor Se eu tivesse na Liesa Era bem no iniciozinho Eu não tinha feito nenhum carnaval na Liesa Com certeza E eu fui convidado Pra fazer uma entrevista Que falava Eles queriam a minha história de vida E queriam que eu falasse Sobre o carnaval O que me contaram era Vão contar a história do jogo do bicho Vão contar a história De pessoas Que fizeram o jogo do bicho E vai ter um determinado momento Onde vai falar Sobre a intervenção Da contravenção No carnaval Que é um fato que aconteceu O maior investimento O maior investidor Do carnaval Pro carnaval seu Que ele é hoje É a contravenção Isso é um fato Que qualquer um que estudou carnaval Sabe disso É E se não fosse Não seria o tamanho que é hoje E em determinado momento Iria se falar Sobre o carnaval de hoje Eu falei Cara, sobre o carnaval de hoje Eu tenho muito a falar Então, tô aí Vocês precisam Pô, é um produto Vai falar sobre o carnaval E tal, tô aí Fiz uma entrevista lá De duas horas Falando sobre várias coisas Da minha vida Como que eu ganhei dinheiro Como que foram Meus caminhos da vida Como que foi a minha infância Como que era a relação Com meu pai Na minha infância Enfim Contei um monte de coisas E falei sobre o carnaval Uma entrevista que eu vou comentar isso Uma extensa E aí a galera pega É isso E falei muito Sobre o carnaval atual O que eu achava Que podia melhorar Os próximos caminhos do carnaval Isso porque há dois anos atrás O carnaval não tava ainda Nesse momento Tão bacana Como tá hoje Mais de dois anos atrás Então Eu fiquei um pouco chateado Quando saiu Com a forma Com que saiu daquela parte Eu sinceramente Não gostaria De ter feito parte De um documentário Que fala sobre Um monte de morte É Sabe, assim Aquilo ali Quando eu vi Eu fiquei muito assustado Já falei isso Outras vezes Eu não tinha conhecimento Eu vou te dizer De 80% das histórias Que foram contadas ali Nem das pessoas Que são mencionadas Porque A maioria das Aquelas histórias Todas aconteciam Antes que eu nascer Então assim Meu pai nunca deixou Essas coisas chegarem Nem comigo Nem com nenhum dos meus irmãos Lógico Os meus irmãos mais velhos Viveram Aquilo ali tudo Em vida Então aquilo era notícia Era público Todo mundo sabia Mas eu confesso Que eu não sabia A maioria daquelas histórias E nunca foi interesse seu Então eu me assustei Com muita coisa Que eu vi Obviamente E de novo Não queria a minha imagem Associada A algo naquele sentido E sobre as escolas De samba em si E até um pedido Que eu tenho feito Eu tenho muitos amigos Jornalistas Eu tenho uma ótima Relação com a imprensa Sei da importância Da imprensa Em toda a sua extensão Da necessidade De um país tão grande Tão democrático Quanto é o Brasil A gente ter a imprensa Tão ativa como ela é E eu tenho falado muito Sobre como que a gente tem Feito essa referência De contravenção Com as escolas de samba Por quê? Quando a gente fala E associa diretamente A escola de samba a isso A gente não tá afetando Uma pessoa Um bicheiro Ou alguém que trabalha Com contravenção A gente tá afetando Várias pessoas Que vivem Única Exclusivamente De escola de samba A gente tá afetando A instituição Escola de samba E a instituição Escola de samba Não foi criada E nem o samba Foi criado Pela contravenção Muito pelo contrário Tem uma história Gigantesca Por trás disso Que precisa ser respeitada Então assim Eu defendo muito Esse lugar De novo Não tô falando que Quando eu conversei Até com jornalistas Eu até falei assim Olha Não tô pedindo pra vocês Deixarem de dar Nenhuma notícia Tô pedindo pra vocês Deixarem do que vocês Tão botando Entre a vírgula Fulano de tal Da escola Não precisa botar Aquela da escola Fulano de tal Que fez isso Isso e isso E vai falar da pessoa Não precisa botar A escola de samba No meio Porque de novo Você não vai afetar Você não vai descredibilizar Aquela pessoa Por botar a escola de samba Você tá descredibilizando As pessoas Que fazem aquela escola De samba existir Então Esse é o ponto Principal Do Nem dizer do doc Mas de algumas notícias Que saíram ali Parece que resume Que a escola de samba É aquilo A escola de samba Não é aquilo Não é aquilo Todo mundo que vive Escola de samba Sabe disso Mas de novo Como produto de entretenimento Caceta o documentário Tem uma relação Até de amizade Com o próprio Bial Ajudei Credenciei A equipe inteira Do documentário Como era um documentário De carnaval A estar na avenida Tanto é que no final Do documentário Tem um agradecimento A Liesa A interlocução Quem fez com a Liesa Fui eu Porque logo depois Da minha entrevista Eu entrei Pra dentro da Liesa E eles queriam gravar Na Sapucaí em si Precisavam desse credenciamento Eu fiz pessoalmente Tudo aquilo ali E aquilo não era O combinado Até então Entre algumas outras coisas Tipo assim Eu fiquei chateado Que botaram imagens Da minha irmã Menor de idade Que nunca teve Nenhuma autorização Pra ser colocado ali Entre algumas pequenas coisas Que eu achei Que foram assim Muito maldosas Sabe? Em algum lugar Mas faz parte Cara Acho que assim A gente tem uma vida pública E de alguma forma Tá sujeito A pagar o preço Por isso Mas de novo Acho que terão Muitos documentários Muito interessantes Sobre dois assuntos Diferentes Que é Jogo do Bicho E a história Do jogo do bicho Em si Acho que tem Muita coisa Ainda mais agora Depois desse documentário Pra sair Vi que Netflix Tá fazendo Documentário Tá fazendo uma série Acho que De ficção Sobre E acho que Tem muitas relevâncias Como o carnaval também A gente tem Eu tentei Eu tentei produzir Entendeu? Eu cheguei a produzir Alguns documentários Pra mostrar Parte de bastidor Parte de produção Como é que é o bastidor De um barracão De uma quadra De escola de samba Como é que é o ciclo De carnaval de uma escola Desde a escolha do enredo Até o desfile final Passando por Parte de desenho Escolha de fantasias Escolha do samba enredo Etc, etc E mostrar isso pro público Porque eu acho que Assim como foi feito Com a Fórmula 1 Tem lá o documento da Fórmula 1 Isso engaja as pessoas A entenderem de novo Que tá por trás E acho que isso tá muito Tá sendo muito comentado Hoje em dia Então acho que esses dois assuntos Tem muita relevância Acho que a gente vai ver Muitos conteúdos aí Sendo produzidos Com base nesses assuntos Querendo ou não Eles fazem parte Da história Da construção da cidade Do estado do Rio de Janeiro Mas Sobre a tua pergunta específica Com certeza não foi bom Para as escolas de samba E eu fiquei um pouquinho Chateado